There is a house in Sean E aí? Sean, parabéns! Não necessariamente você conseguiu acabar, mas você teve um bom desempenho Você conseguiu fazer o seu trabalho O que você achou? Sim, eu não consegui acabar, mas isso é fora, cara Eu não sei Mas eu assisti e gostei Fiquei um pouco animado depois do que eu fiz Nem sempre a gente consegue Obviamente, você saiu um pouco mancando Qual o seu status sobre a sua lesão? Alguma coisa? Não, eu acho que... Eu já tinha feito uma grande cirurgia antes E eu tava tentando estar mais forte Mas eu acho que não seja nada de grave Vou ficar apenas inchado por algumas semanas E voltarei Ótimo desempenho, algo te surpreendeu? Quão durável ele foi? Ele te surpreendeu algo lá? Não, de jeito nenhum Eu sabia que eu era melhor do que esse cara já há muito tempo A primeira foi... Aconteceu aquilo Mas eu provei Estou bem No final da luta, você sentou lá Eu estava curioso para saber Se era físico, algo emocional Ou exausto após 25 minutos de luta Filhos da... Me acertaram, cara Eu estava ganhando bem a luta E o meu treinador falou Ah, você não precisa se preocupar em acabar com isso Apenas faça o seu trabalho Ele chegou a me acertar também Mas eu relaxei Justo Último para mim Quero dizer Você gostaria De voltar o mais rápido possível? Temos Merab O que você acha que vai vir a seguir? Qual a sua escolha? É bom ter opções É difícil tomar essa decisão agora após a luta Vamos ver Vamos ver como se desenrola com o SC Com o Hunter, Dana Vamos ver o que acontece Sean Você... Você e Chito Tem essas... Advergências Era melhor Você sempre disse que era melhor do que ele? Um pouco Quero dizer Eu realmente soube que eu era melhor do que ele Isso nunca me incomodou E... Vocês viram o que aconteceu na primeira luta Então eu venci E depois disso Thomas Almeida Eu tive grandes performances Mas essa luta nunca me incomodou Eu tentei não me importar com o que as pessoas falavam Eu sabia que eu era melhor Demorou um pouco Demorou um pouco Mas... Eu já provei Você acertou os joelhos no segundo round E eu acho que machucou gravemente É meio difícil de guardar isso Porque... Ele é capaz... Ele é capaz de durar Sim, ele é difícil, cara Ele é difícil de acertar Ele é... Eu não queria desperdiçar tanta energia Tentando nocautear ele Mas... Eu sou um veterano Eu faço isso há um tempo E... Eu poupei a energia Administrei Então é isso Eu economizei a energia Você ficou surpreso... Que ele não tentou te chutar? Cara, não é que ele não tentou te chutar Você sabe Os chutes na perna são perigosos Mas não são fáceis Você não pode simplesmente sair chutando assim Todas as vezes Então... Você pode ser nocauteado com a mão direita Então é difícil É difícil acertar Tinha aqui No Media Day você disse que... Você e ele nunca seriam amigos Como fica essa situação agora com você e Tito? Não, não Vai continuar do mesmo jeito Acho que nunca seremos amigos ou algo assim Mas... Eu não vou ficar com ciúmes O que você achou da multidão? A conferência O The Night falou que foi um dos... Um das apresentações mais barulhentas que ele já viu Cara, foi incrível É tão estranho agora porque... Eu sempre quis ouvir isso, sabe? Se apresentar para as pessoas Não apenas... Se não fosse pelos fãs, pela mídia Cara, cobrindo esse esporte Eu não estaria aqui Então é realmente muito legal Sou grato por isso Os fãs que assistem Este é um dos maiores, se não o maior Depois com o McGregor Eventos O que você acha? Sim, eu acho que eu estou... Eu estou... Eu estou chegando No final do dia O UFC não precisa de ninguém, cara Eles vão encontrar estrelas E é isso Fazer lutas loucas, independentes Eu acho que eu estou trabalhando Estou fazendo o meu caminho Para ser um dos maiores nomes do esporte Seus companheiros de equipe Tanto de ser campeão Aqui ou lá em cima Mas eu estou chegando Nesse ponto Então... É até legal o cinturão Quando você chega a um certo ponto É o evento principal As lutas, você sabe Conor foi campeão Leite Eu quero chegar lá Mas eu acho que sim Tanto de ser campeão Então... Eu acho que sim